beleza rapaziada hoje vou estar mostrando aqui parte da minha coleção de filmes de terror e aqui vai estar mais voltado também para o terror sledge é o segundo vídeo e vamos lá vou começar por aqui pela profecia também é um filme clássico nessa edição aqui desde a infância sempre assistir esse filme e causava um certo terror na profecia 3 a profecia 4 não despertar e aqui foi aquele remake da profecia a hora do pesadelo tem esse box aqui que vai do 1 ao 3 os detalhes eu tenho um vídeo ainda da da coleção a hora do pesadelo na primeira é um street hora do pesadelo 4 a hora do pesadelo 5 a hora do pesadelo a parte final e acerta eu tenho aqui né o e-mail também muito bastante criticado né mas eu gostei jason frede crossover né que é uma das melhores fraquias que eu acho também o terror sledge que eu parte 6 só tem até o 6 porque nacional teve apenas um aí que lançou mas eu acho que deveria muito enfim mas pela para o mundo fez só até o sexto infelizmente aqui o parte 1 é clássico 2 o capítulo final sim eu sei isso como já havia mostrado tem essa esse box aqui se está vendo 13 o legado o passo chegou a passar na globo mas era o nome é a casa dos brinquedos né alguma coisa do tipo mas é fantástico bastante saudosista é sempre aqui venciou a época aí né década de 80 sabe como é legal a lo e que eu tenho dois e três adoro michael myers eu tenho essas edições aqui né produzidas por óbvio zambi que é um diretor músico um produtor portanto os trabalhos dele tomografia dele infelizmente eu só tenho esses dois mesmo aqui tem a casa de meus corpos ajeitados pelo diabo altos filmes muito violento para todo mundo e aqui minha coleção massacres da serra elétrica essa edição aqui levada a quem tem essa edição aqui foi lançada pela versátil né temos dois primeiros e os filmes de dois mais dois filmes de toby hopper e aí pra ficar junto aqui que toby hopper deixei esse clássico aqui também juntamente com a profecia é um dos que marcaram né ele toby hopper paga para entrar e restaura sair corujão sempre passou é que nem naquele filme walrus né selvagem da noite e outro filme também que a cara do corujão vamos lá a coleção de pânico tem o primeiro em dvd e o restante tem um cheque aqui sozinho mas tenho vontade né dia de que o os outros quero é estranha os três né gostei jogos mortais pra mim só falta o 6 mas o 1 jogos mortais 2 curto pra caramba jogos mortais toda franquia é bastante original nem o seu primeiro filme é que criou um gênero né aí tem aqui a franquia de invocação do mal né eu tenho aqui um sem dois eu tenho o anabelle a minha abelita faltando três tem a freira tem aqui a mosca algum clássico né de o homenberg e o dois e aí isso aí isso aí foi minha coleção de filme de terror na parte 2 não havia falado E tem aqui não menos importante Tem esses lutos clássicos aqui DVD Lite Que é o colhete a maldita O 2 Colhete a maldita 3 Eu deixo nesses envelopes aqui Para conservar É igual a minha coleção de Snap Keys Airazer 2 E Airazer 3 Mas é isso aí Para quem vem curtindo os vídeos aí Muitíssimo obrigado Valeu E até a próxima